E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como você recriar artes aqui utilizando CorelDRAW, beleza? Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom, eu vou aqui clicar em novo documento e aqui a gente vai fazer algumas configurações. Aqui no tamanho eu vou deixar, clicar na setinha e escolher A3. Aqui vai estar milímetros, eu clico na setinha e escolho centímetros. Eu vou deixar aqui no modo de cores RGB e vou deixar aqui no resolução 300 dpi e vou dar um OK. Ele vai criar uma folha de tamanho A3 para a gente aqui trabalhar no CorelDRAW. Agora eu vou clicar aqui no botão direito, importar e vou pegar a imagem que a gente vai trabalhar ela hoje. No caso vai ser essa aqui dos noivos aqui. Então eu vou selecionar ela e vou clicar em importar. O modo de abrir essa régua, eu vou clicar uma vez aqui na tela, seguro o clique e arrasta. Pronto, abriu aqui. Vou clicar nela e arrastar aqui para o centro da folha. E com ela selecionada, eu vou clicar com o botão direito em cima e vamos bloquear o objeto, para que ela não se mova quando a gente começar a vetorização. E para esse efeito, eu vou escolher aqui a ferramenta, vou aqui na ferramenta mão livre, você vai clicar com o botão esquerdo durante alguns segundos e vai abrir a caixa de ferramenta e aqui você vai escolher a ferramenta BZE. Selecionamos a ferramenta, agora vamos aqui embaixo, tem essa caneta com esse quadradinho preto. Você vai dar dois cliques nesse quadradinho preto, para abrir essa caixinha aqui. Aqui você vai dar um OK. E nessa parte, você vai clicar aqui na setinha de cor e vai escolher uma cor diferente da sua imagem. Eu vou colocar um vermelho, porque é o contraste do preto e o rosa. Deixar aqui no tom vermelho. Vou clicar no X. Aqui temos a largura, posso clicar nessa setinha e escolher espessura mínima. Mas aí fica ao seu critério. Vou clicar aqui em OK. Pronto, configuramos a nossa ferramenta. Agora vamos dar um zoom. Como é que a gente dá um zoom? Com a bolinha do mouse, você arrasta para cima e ele dá um zoom. E para baixo, tira o zoom. Tá bom? Então vamos aqui dar um zoom e vamos pegar aqui primeiramente a parte do noito, né? A parte do paletó aqui. E aqui, como é que a gente trabalha? Aqui é um procedimento bem simples. Cliquei uma vez aqui no ponto. Levei o mouse para cá. Como aqui é um canto reto, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai só clicar nos pontos. Só apenas você leva o mouse e clica. Vamos aqui nessa parte. Aqui em cima também. Vamos finalizar aqui. Venho para cá. Lembrando que eu estou só clicando, levo o mouse e clico novamente. E para fechar a forma, eu levo o mouse lá para o primeiro ponto que a gente fez. Vai ficar esse nome nó. A partir do momento que fica esse nome nó, você clica uma vez. Pronto, você já fechou a forma. Como é que eu sei que fechou a forma? Pegando a ferramenta seleção, vai estar selecionada a forma que você fez. E aqui você vai pintar de uma cor aleatória. Vamos colocar aqui um preto. Olha só. Posso colocar um vermelho. Ele vai pintar a forma para mim. Caso você tenha feito, tenha ficado um pouquinho torto, você vem na ferramenta forma. Clica na forma, clica na forma que você fez aqui, no caso. Dá um zoom. Pega aqui no nó, olha só. Passando o mouse aqui, fica certinho com essa cruzinha. Você pode clicar nele e arrastar. E você pode editar aqui os pontos. Beleza? Então, olha só. Dá um zoom. Sempre trabalhe com zoom, porque você tem mais controle aqui nessa parte. Bom, eu vou deixar aqui em vermelho mesmo. Deixa eu só ajustar aqui essa daqui. Vou deixar em vermelho mesmo. Vou voltar na ferramenta Bezier. E vou fazer aqui a gravata. Significa a mesma ferramenta. Cliquei, arrastei o mouse. Cliquei, vou clicando nos pontos que eu quero fazer a forma. Vamos aqui, aqui e aqui no primeiro ponto. Para fechar a forma e vou pintar de vermelho também. Lembrando que você pode pintar da cor que você quiser. Bom, agora aqui temos essas elipses. Você vai pegar a ferramenta Elipse. Vai segurar o Ctrl. Deixa pressionado o Ctrl do seu teclado. Clique e arrasta para criar uma elipse aqui perfeita. Feito isso, você pega a ferramenta Seleção. Dá um zoom. Clica na elipse e regula aqui. Se tiver maior, você pode clicar nos pontos aqui nas laterais da forma. E editar aqui. Para duplicar, você pode apertar Ctrl C e Ctrl V. Ou se você estiver no PC, no computador de mesa, você pode apertar a tecla mais do seu teclado. Ele piscou. Se não que duplicou, você pode clicar e arrastar. Aqui. E você vai montando aqui essa parte. Tira o zoom. E vamos duplicar isso aqui. Cliquei e arrastei aqui para baixo. E vamos duplicar mais uma vez. Pronto. Agora, pego a ferramenta Seleção. Clico, seguro e arrasto. Para selecionar tudo. Vou pintar também tudo de vermelho. E vou tirar o traçado dele. Clicando com o botão direito no X aqui na paleta de cores. Cliquei com o botão direito. Tirei o traçado. Tá bom? Bom, agora vamos fazer a parte aqui da noiva. Então, vamos pegar a BZF. E aqui vamos fazer o seguinte. Vou dar um zoom. Clicar no primeiro ponto. Clicar no segundo. E aqui tem uma curva. Você pode pegar a BZF. Olha só, aqui tem uma curva. Eu posso levar o mouse para cá. Seguro o clique. E arrasto para fazer a curva. Mas caso você não consiga trabalhar com isso. Vou apertar CTRL Z para voltar uma ação. E aqui, olha só, tem essa curva. Vou clicar aqui embaixo. Aqui tem outra curva. Olha só. Vou clicar bem aqui. Vou arrastar essa barrinha aqui para a gente visualizar no resto da imagem. Aqui tem outra curva. E a gente vai fazendo isso aqui. Onde tem curva, a gente passa a curva e clica na frente. Aqui tem outra curva. Vou clicar aqui. Então, vou arrastar aqui para baixo. Aqui tem outra curva. Vou clicar aqui. Aqui é reto. Então, vou clicar bem aqui. Aqui. E a gente vai criar pontos aqui. Sempre onde tem uma curva, a gente passa a curva e clica mais na frente. Aqui tem outra curva. Vou clicar mais ou menos aqui. Deixa eu só olhar aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Aqui tem outra curva. E a gente vai fazer aqui. 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 Deixa eu só olhar essa curva aqui. Vou clicar bem aqui. Aqui tem uma curva. Vou clicar aqui. E a gente vai seguindo aqui a forma. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui eu consigo manusear depois. Olha só. Venho aqui e vou clicar no primeiro ponto que a gente criou. Vai ficar dessa forma. Todo quadrado, todo reto. Só que agora a gente vai pegar a ferramenta forma. Vamos aqui em cima. E escolher essa opção. Selecionar todos os nós. Vai ficar tudo em vermelho. Após isso. Se você selecionar todos os nós. Você aparece essa opção aqui em cima. Você vai escolher aqui. Converter em curva. Pronto. Converter em curva. Se eu der um zoom aqui. Eu posso passar o mouse aqui nessa parte. Vai ficar a setinha como se fosse um S. Eu posso clicar. Segurar o clique. E arrastar. E ele já tem a curva para mim. Vamos aqui nesse outro lado. Passo o mouse aqui no meio. Ficou essa setinha preta com S. Você clica e arrasta. Para fazer a curva. E você vai fazendo isso. Em todas as partes retas que você fez a curva. É que você quer fazer a curva na verdade. Então faz com calma. Eu não vou cortar o vídeo. Eu quero mostrar a vocês como é bem simples. Trabalhar com essa ferramenta. Tá bom? Olha só aqui. Aqui tem outra curva. Sempre trabalhe com um zoom. Para que você possa ver bem os detalhes. Olha só aqui. Venho aqui embaixo. E vou fazer essa curva aqui. Pegar esse ponto. Arrastar para cá. Vou arrastar para cá. Esse aqui do outro lado. E a gente vai fazendo aqui a mesma coisa que a gente fez no outro lado. Tá bom? A gente vai só puxar os pontos. Para editar aqui as curvas. Olha só. Vamos aqui. Aqui tem uma curva. E aqui tem outra curva. E a gente finaliza aqui. Só que eu percebo que alguns pontos estão retos ainda. Como é que eu sei? Olha só. Se eu der um zoom aqui. Tem esse ponto que não estou gostando. O que é que eu posso fazer? Com a ferramenta forma. Eu posso clicar nesse nó. Clicar no botão direito. Eu posso suavizar. Ou colocar simétrico. Vamos tentar aqui suavizar. Já suavizou essa curva para mim. A partir do momento que eu utilizo essa ferramenta. Tem que essas alças aqui. Essas setinhas aqui. Espontilhadas. Eu posso clicar nessas setinhas. E movimentar aqui a direção da curva. Tá bom? Então vamos aqui do outro lado. Vou clicar aqui no botão direito. Nesse nó. Vamos suavizar novamente. E aqui já ficou muito torto. Eu posso clicar no ponto. Arrastar. Pegar as setinhas. E editar essa curva. Olha só. Aqui em cima tem outra setinha. Você pode puxar. E vai editando aí. O seu. As suas curvas. Tá bom? Então vamos aqui mais uma vez. Para você entender. Aqui tem uma curva bem pontiaguda. Vou clicar com o botão direito. Suavizar. A gente vai suavizar. Posso puxar e clicar nesse ponto. E arrastar. Se eu ver que as setinhas estão muito tortas. Eu posso clicar nelas. E ajustar aqui. Beleza? E você vai ajustando aí. De acordo com sua necessidade. Vamos aqui. Só nesse ponto aqui. Vou clicar no botão direito. Suavizar. Aqui também. Vou clicar no botão direito. Suavizar. A gente vai suavizando esses pontos. Ou você pode também clicar no botão direito. E tem outras opções. Você pode excluir o nó. Olha só. Se eu clicar em excluir o nó. Já fica mais legal. Lembrando que não são todos os nós. Que vai dar certo. Olha só. Esse aqui. Eu vou clicar no botão direito. Também vou excluir. Só que tem nó. Se eu clicar aqui. E colocar em excluir. Ele vai ficar muito torto. Então. Se você errar. Você aperta CTRL Z. E volta a ação. E você faz aí. O teste. Beleza? Bom. Quanto menos pontos você conseguir fazer na sua forma. Melhor é. Para dar um efeito mais real aqui. Bom. Feito isso. Eu posso pegar a ferramenta elipse. Vou pegar aqui o CTRL. Segurar o CTRL. Clicar. Segurar o clique. Arrastar. Vou duplicar. Pegar a ferramenta seleção. Vou arrastar para cá. E vou montando aqui a minha arte. Tá bom? Não tem segredo algum. Essa ferramenta. Trabalho muito com ela. E. Fico bem satisfeito. Com a maioria dos trabalhos que eu utilizo. Bom. Feito isso. Eu posso clicar e selecionar todas essas formas. Com a ferramenta seleção. Essa aqui eu vou pintar de rosa. A mesma cor que está aqui. Quer dizer. Não é a mesma cor. Mas. Rosa. Vou clicar com o botão direito. Para tirar o contorno. E. E aqui temos. Aqui. A nossa. A nossa. Vitorização. Pegar a ferramenta seleção. Vou selecionar aqui o paletó. Vou pintar de preto. Voltando na ferramenta seleção. Vou clicar e selecionar todos os dois aqui. Vou arrastar aqui para baixo. Esse outro aqui. O original. Eu posso clicar aqui no tom direito. Desbloquear o objeto. Vou apertar delete. E aqui temos aqui. A nossa imagem. Aqui vetorizada. Eu posso aumentar no tamanho que eu quiser. Que não vai perder resolução. Porque aqui é um vetor. Beleza? Bom galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu?